Oi gente, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Já agradecer pelo dia de hoje, né? Vamos agradecer, estamos com saúde, com força pra trabalhar. Já vistei aqui um lookzinho, né? Que eu adoro meus crópedes. Esse aqui faz parte da lista, o fornecedor, né? Eu amo esses crópedezinhos. Aí tô com uma calça aqui, basicona, pra trabalhar. E já estou iniciando mais um vídeo, gente. Tava sem vídeo, vou lançar um hoje. A semana, agora essa semana é de certeza que vai ter vídeo todos os dias, tá? Então podem esperar aí. Já deixa o like aqui pra mim, minha gente. Já deixa o like. Aperta aqui agora, vai me ajudar muito. E assim que eu postar vídeo também, o YouTube já vai jogar pra vocês aí, tá certo? Então, também quem não é inscrito, se inscreve aqui no canal que a gente já tá chegando a 15 daqui. É... Ai, chegou a mensagem. É... Estamos quase, quase não, né? Mas já passamos aí dos 14 mil, estamos daqui a pouco com 14 cem. E eu tô mega feliz, mega feliz e agradecida a todos vocês. Agradecida a Deus por tudo. E muito obrigada pra quem se inscreve, quem tá aqui sempre comentando, curtindo os vídeos. Espero que vocês gostem. Essa semana vai ser bem louca aqui, sabe? Gente, olha só a quantidade de roupa que tem. Eu comecei a arrumar, mas chegou a hora de almoço, comecei a ficar com fome. Aí eu tive que parar pra ir comer. Tava arrumando aqui e vou continuar. Eu vou deixar o espaço pra mim colocar as peças de cor lisa ali. E os vestidos novos, que vou deixar novamente, né? Moda boutique aqui. E vou colocar os vestidos que são um pouco mais baratos. Todos nessa arara já aqui, ó. Tá bem espaçosa, né? Aí eu vou tirar, vou colocar aqui. Depois é que eu volto organizando por cores. E vou colocando as peças nos cabides, né? Gente, olha só. Deixa eu ver quantas tem. Acabou de chegar. Olha só. Só tem duas pretas. Duas pretas. Uma branca. Duas vermelhas. E a verde. Já vendeu todas. Tinha três da branca, só tem uma. Aí tinha a mostarda, já vendeu. Vendeu, não, a mostarda eu peguei pra mim, que eu amei. Aí tinha a azulzinha, a menina levou. E qual a outra cor? Esqueci a outra cor. Ah, uma rosê, tá? Então assim, olha, acabou de chegar. Vocês fizeram muito sucesso aqui na loja. E eu já vi, vocês já comentaram muito lá no Instagram da loja que eu postei. Vocês namaram. Já estão tudo procurando lista, né? Vocês são espertas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto